E sair de casa com a cabeça erguida motivada. Tirei três na prova de física, mano. Eu tô errando, não é o meu professor que tá errando. Se culpe mais, mano. Você é culpado pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Você. Você é o culpado, irmão. Não é o seu pai, não é o seu vizinho, não é a sua tia, não é... É você que é o culpado, irmão. Se algo der certo, é você que é o culpado. Se algo der errado, é você que é o culpado. Começa por aí. E vamos começar a agradecer mais, mano. Agradecer mais a vida, mano. Ah, eu não tenho nada. Agradece o sonho, a possibilidade dos sonhos que você tem. Começa a agradecer, mano. E o mais importante, mano, é nunca deixar Deus quando tudo começar a dar certo. Sabe? A maioria das pessoas começam a esquecer de Deus quando tudo tá dando certo. E eu, pelo contrário, mano. Cada vez mais eu agradeço o meu pai. Deus, né? O nosso pai. Cada vez mais eu tento ajudar mais o próximo. De quando eu me sinto bem ajudando. Não é porque, ah, eu vou ajudar pra ser salvo. Muitas pessoas estão ajudando outras pessoas. Porque Deus tá vendo. Não, se eu me sentir à vontade, eu ajudo. Então, tudo que eu faço é porque eu me sinto bem fazendo. Eu me sinto bem fazendo. Eu me sinto bem estando junto, gritando. Então, mano, faço bem. Corro bem. Positividade. Minha mãe não me ensinou a ser um cara positivo. Minha mãe, ah, você vai sair de madrugada, alguém vai te assaltar. Mãe, não. Não vai me assaltar. Eu não vou. Então, tudo na minha vida é positividade. Eu acho que falta positividade na vida de vocês. Sabe? Eu vou mudar. Eu não tenho nada hoje, mas eu vou mudar. Eu vou conseguir. Eu vou ter. Eu vou ser. É isso, mano. É garra. É você ser mais do que as pessoas te mandando negação. Minha vida foi rodeada de pessoas me mandando negatividade. Na internet. Meus amigos começaram a deixar de me seguir. Deixaram de me seguir quando minha vida começou a dar certo. Eu não tive apoio. No começo, quando eu começava a gravar vídeo, as pessoas começavam a dar risada. Olha que esse moleque feio aí, mano. Gravando vídeo. Vai levar o quê? Um bosta desse gravando vídeo. Era isso que pensavam na academia. Eu apanhei com o olho, mano. Que é a pior dos murros. É você apanhar com o olhar. Eu apanhei muito com o olho. Pessoas, família, vizinhos. Na academia, era o lugar que eu mais frequentava. Eu apanhava, falei, todos os dias com os olhos. Quando eu colocava a câmera pra gravar. E as pessoas. Que esse cara vai na onde? Pessoas me batiam com o olho. Tipo assim, ó. Doía, mano. Doía apanhar com o olho. Você pode apanhar com cinta, voadora, chute, pé na bunda, catarrada. Mas o pior do olho, mano, é o olho, irmão. É com o olhar você apanhar. E eu apanhei muito com o olhar, velho. Em tudo na minha vida. E se eu tivesse acreditado nessas pessoas que falaram que eu não ia conseguir. Que eu não ia ter. Que não ia ser. Eu não ia ter. Eu ia estar até hoje. Não sei se acontece com vocês. Mas a minha vida é rodeada de progresso. O Toguro de ontem não é o Toguro de hoje. Eu consegui alguma coisa a mais. E nem sempre isso acontece na vida dos outros, sabe, Felice? Tem pessoas, amigos meus que eu deixo de visitar cinco anos. Em cinco anos a pessoa não mudou nada. A pessoa não mudou o corte de cabelo. A pessoa não mudou a casa onde mora. A pessoa não mudou de emprego. A pessoa reclama das mesmas dívidas. A pessoa reclama dos mesmos problemas. A pessoa está estagnada no sofá. Tudo depressiva. Tudo pra baixo. Não sei se você conhece pessoas assim. Mas eu cada vez mais eu vejo que o mundo está parado e eu estou lá. O foguetão. Por quê? Porque eu estou no meio do deserto. Com sangue no olho do coiote magro. Coiote magro. O que é essa ideologia, né, mano? É as dificuldades do mundo. Todo mundo tem uma dificuldade. Todas as pessoas têm uma dificuldade. Você tem uma dificuldade. Meu pai tem uma dificuldade. Minha mãe teve uma dificuldade. Todo mundo tem. Você tem uma dificuldade. Eu tenho. E o coiote magro. O que é? É você continuar. Mesmo com todas as dificuldades do mundo. Mesmo com todas as pessoas te olhando dando risada. Mesmo com, sabe, aquele amigo deixando de seguir. As pessoas não querem o seu bem, cara. Poucas pessoas querem o seu bem. Minha vida foi rodeada de pessoas desacreditando de mim. Deus me deu um dom. Eu não sei explicar. Não sou muito bom. Porque eu sinto a energia das pessoas. Eu sinto quem quer o meu bem e quem não quer. Deus me deu esse bom. Além desse dom, Ele me deu outro bom dom. Que é eu me aproximar de pessoas que precisam de ajuda, sabe? Não sei se vocês acompanham o canal. Mas todo mundo que está no canal. Todo mundo que está na mansão, na Manoa, tem um porquê. Tem um porquê de estar perto de mim. Minha mãe era uma pessoa que me levava na benzendeira quando eu era criança. E a benzendeira começava a falar as paradas e eu chorava, mano. Porque eu não queria me envolver com isso. Mas ela falou, você tem um dom. Trabalha isso. E eu chorava. Porque, mano, eu começava lá, fazia o bagulho. E poucas vezes eu comento isso aí no canal. Poucas vezes eu comento com pessoas porque pessoas não acreditam nisso. Eu não estudo muito. Eu não me aprofundo muito no espiritismo, nessas paradas de energia. Porque eu tenho medo. É um dom muito sábio que algumas pessoas utilizam isso por mal. Não estou falando que eu sou benzendeiro, não. Mas eu tenho o dom de me aproximar de pessoas que precisam de luz. Eu tenho o dom de mudar a vida de pessoas. Mas não sei o que acontece. Mas, graças a Deus, todas as pessoas que aproximam de mim vão para a luz. Compram, conquistam. E isso acontecia na casa da minha mãe. Aqui a gente tem seis casas de aluguel. Minha mãe sempre falava isso. Eu não entendo. Todas as pessoas que vêm aqui de aluguel compram casas. Sabe? Tipo, evoluem. Então, todas as pessoas que aproximavam da minha mãe também eram luz. Minha mãe era a pessoa que ajudava todo mundo a dar quebrada, mano. Lá no enterro, lá, mano. O gordinho. Ô, sua mãe. Eu estava lá no caixão, o gordinho. Daí a pouco, o policial da quebrada. Ô, sua mãe. Falei, minha mãe. Daí a pouco, o criminoso da quebrada. Ô, sua mãe. Falei, como assim? É, mano. Sua mãe fazia o jogo do bicho lá comigo. Me ajudava nos momentos que eu estava ruim. Minha mãe ajudando os bicheiros, mano. Não entendendo nada do que estava acontecendo. Então, minha mãe me ajudava sem ver a quem. Tá ligado? E a pessoa... Hoje, o mundo está rodeado de pessoas que ajudam. Pensando no rótulo. Ah, eu vou ajudar ciclano porque eu estou ajudando ciclano. Ah, eu vou me aproximar do beltrano porque ele é o beltrano. E minha mãe, mano, não tinha julgamento. Ela era uma pessoa que ajudava todas as pessoas. E hoje, eu cheguei até aqui hoje, galera. Sem puxar saco de ninguém, sabe? Não puxei saco de ninguém para eu ser quem eu sou hoje. Então, eu não preciso puxar saco de alguém hoje, atualmente, para conquistar alguma coisa. Graças a Deus, eu cheguei aqui hoje. Graças a Deus e a ensinamento da minha mãe. O que eu quero deixar nessa live, galera, é que você tem que agradecer mais a sua vida. Agradecer mais a tua vida. Ser positivo. Mesmo você achando que tudo está dando errado. Mesmo você achando que tudo está indo contra você. Esse é o momento de agradecer. Porque Deus está te testando. É só você ver a história de Jó. Deus tirou tudo de Jó, né? O satanás tirou tudo para provar a fidelidade de Deus, com Deus. Tirou família, tirou dinheiro, tirou bens e Jó agradecendo a vida. Então, às vezes, falta mais agradecimento na sua vida. Falta mais positividade na sua vida. Eu não sou pastor, eu não sou crente, eu não sou religioso. Eu, particularmente, não frequento igreja. Nem não me vejo eu indo na igreja. Mas eu sigo alguns raciocínios que estão lá. Eu sigo alguns raciocínios que se aproximam de Deus. Então, eu prefiro ser eu do meu jeito, sendo honesto com Deus, do que ir lá na igreja, pregar uma coisa e fora da igreja ser uma pessoa totalmente contrária. Eu conheço diversas pessoas que frequentam a igreja, estão lá orando, virou a esquina, está ali, fazendo coisas erradas. Então, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu prefiro agradecer a minha noite, meu dia, na minha cama. Eu prefiro vir aqui numa live, falar um pouquinho de Deus. E trazer... Você que não crê em Deus, crê energia, mano. Para mim, Deus é uma grande fonte de energia que me deixa forte. Então, mano, vamos meter macho nos sonhos, nos objetivos. Eu postei um vídeo no meu canal de uma conquista muito grande que eu fiz na minha vida. Amanhã vai ter mais uma conquista, eu vou postar para vocês. Por enquanto, são bens materiais, mas graças a Deus, a minha maior conquista é aproximar um pouquinho do que minha mãe foi. Essa é a minha maior conquista que eu quero ter na vida. É me aproximar um pouquinho do amor que minha mãe tinha pelo próximo. É aproximar um pouquinho da pureza que minha mãe tinha na vida. Minha mãe era pura, mano. Minha mãe não vê a maldade de nada. Minha mãe tinha... Deixa eu ver. Minha mãe tinha oito regatas, mano. Eita, caiu. Minha mãe tinha oito regatas. Minha mãe tinha oito regatas, velho. Uma delas tá aqui, ó. Minha mãe tinha oito regatas dessas. É só você ver meus vídeos, mano. Minha mãe tinha oito regatas dessas. E o que essas regatas, mano, tem a ver com o ensinamento que eu tenho na vida, né? É que a gente não vai levar o carro pro céu. A gente não vai levar fama. A gente não vai levar dinheiro. A gente não vai levar beleza. A gente não vai levar riqueza. A gente não vai levar nada da vida, mano. Eu acho que minha mãe passou a vida inteira com oito regatas pra mostrar pra mim que eu não preciso ter roupa cara, que eu não preciso ter carro caro, que eu não preciso, sabe, provar nada. Eu só tenho que me aproximar. É difícil esse ensinamento, mano. Me aproximar um pouquinho do que minha mãe foi. É difícil, mano. Mas eu quero a vida eterna. E pra eu chegar lá, tem que se aproximar mais próximo da minha mãe, mano. Que é ter pureza no coração. Que é não ligar pra bens materiais. Que é ser puro. É difícil, mano. Então você se pergunta, como é que eu vou pro céu, irmão? Mano, não dá pra ir pro céu com maldade. Não tem como você tá lá no céu e ver uma mina gata e você fala, mano, que mina gata, mano. Não tem como você tá no céu e pensar, mano, eu quero ter uma Lamborghini. Não tem como você tá no céu e pensar, pô, eu quero fazer uma tatuagem. Não tem como você ir pro céu e falar, mano, eu quero ficar cheipado. É difícil, mano. Eu tô aprendendo muito, né. Então eu não sou o cara mais certo. Eu não sou o puro. Eu tenho maldade, eu sou um ser humano, mas eu quero me chegar mais perto do que minha mãe quis me mostrar com essas dez regatas que ela tinha, mano. Eu acho que ela tentou me mostrar, mano, que eu tenho que chegar mais perto disso, sabe? Mais perto disso e menos perto de algumas coisas na vida. Então, mano, eu tô tentando ser essa pessoa, tá ligado? Mas pra eu chegar lá eu tenho que trabalhar muito. Pra chegar muito, trabalhar muito. Não trabalhar como pagar dinheiro, não. Mas trabalhar o coração. Então, mano, eu queria agradecer todas as pessoas que estão me acompanhando. Que por trás do Toguro, por trás de dinheiro, de fama, tem uma pessoa que crê em Deus. Tem uma pessoa que crê na família. Eu acho que dez, oito regatas, felas. Eu não sei quantas regatas minha mãe tem, mas todas as roupas da minha mãe tá numa mala. Desse tamanho só. Acabou a roupa dela. Então, eu não sei quantas regatas são. Dez, oito. Não sei algo certo. Dei uma pra uma pessoa. Tem outra aqui. Eu vou contar certinho pra ver quantas regatas tem. Pô, os caras tão falando quantas regatas são. Não sei de cabeça. Né? Mas eram poucas regatas, né? Quatro shorts. E isso aí se resume, né? Então, vamos tentar ser mais isso. É difícil, mano. Mas, eu não consigo atualmente. Só o tempo vai me fazer ser mais Dona Amélia. Tamo junto, felas. Eu vou tomar um outro pré-treino, mano. Porque o que eu tomei já, minhas energias todas se foram nessa live. Queria agradecer todo mundo que tá junto. Todo mundo que tá acompanhando. Todo mundo que tá aí, fidelizando nos comentários. Eu quero falar que eu não sou perfeito. Eu quero falar que eu não sou a melhor pessoa. Não sou. Tenho maldade. Sou pecador. Eu gosto de fazer meus rolês. Eu gosto de pegar as mulheres. Eu gosto. Sou, porra. Eu sou igual vocês, sabe? Então, eu quero me aproximar mais do que minha mãe é, do que minha mãe foi, mano. Minha mãe era pura, velho. Pura, pura. É embaçado falar dela porque ela era uma pessoa pura, mano. Ela era uma pessoa que... Ela tá no céu porque ela era pura, mano. Eu acho que toda pessoa tinha que enxergar um pouquinho do que ela é. E um pouquinho do que ela me ensinou eu tô passando pra vocês. Então, nos vídeos, mano, a gente pode gravar tudo o que for de negativo. Pega um pouquinho o que eu cito da Dona Amélia. Que é isso que é importante. Pega um pouquinho o que eu cito do que minha mãe me ensinou. Isso é legal. Isso é positivo. O resto é entretenimento. O resto é brincadeira. Então, todos os vídeos meus eu tenho um pouquinho de Dona Amélia lá. Tenho um pouquinho disso aqui, ó. Então, pega esse pouquinho, mano. E leva pra tua vida. É isso que eu quero que vocês levam pra sua vida, mano. É marcha, Félix? Marcha. Positividade. Positiva. Positiva. Obrigado.